Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Bom, então estamos aqui na continuação da nossa sessão, na parte da manhã do dia 28 de julho de 2020, todos os conselheiros de volta já retornaram, estamos retomando o julgamento e começando agora pelo processo de número 88 da pauta de relatoria da conselheira Ana Paula, é um recurso da Fazenda Nacional, e interessado símbolo, editora e comunicação integrada. Nós já tínhamos iniciado o julgamento na sessão de junho, então eu só vou aqui ler o que ficou até agora decidido, vista para o conselheiro Mário, convertido em vista coletivo. A relatora conheceu e negou o provimento ao recurso especial da Fazenda. Nesse ponto, houve o pedido de vista e não votaram os demais conselheiros, certo? Então, podemos aí retomar a conselheira Ana Paula, pode se quiser fazer um resumo, né? Sim. Bem, nesse caso aqui, a discussão, ela é de vício também, né? E nesse caso aqui em especial, eu mantive o acordo da turma recorrida, que fala que a fiscalização, ela não se desincumbiu de fazer a correta comprovação da existência do fato de relatoria. E aí eu acabei mantendo o vício como de natureza material. A discussão que a gente tinha em resumo, né? Foi o trecho que eu citei aqui do colegiado ACO, que fala que quando a fiscalização apurou as verbas que foram, as verbas remuneratórias que foram pagas, elas deveriam compor a base de cálculo e deveriam ser identificadas, né? Qual seria a parte do empregado, qual seria a parte do trabalhador avulso, contribuinte individual e a parte da empresa. E aí eles, na Câmara Baixa, eles definiram que não seria possível concluir genericamente se houve omissão da empresa na obrigação de arrecadar a contribuição, porque a gente está falando de salário indireto prêmio. E aí a parcela do empregado, a parcela do contribuinte individual ou do trabalhador avulso, ela tem uma limitação ao teto. Então a gente teria que saber se foi respeitada ou não essa limitação do teto, para saber se havia ou não o dever de retenção, que nesse caso não é contribuição, é retenção por parte da empresa por obrigação substitutiva, né? E aí nesse caso, eu e o Mário, até a gente chegou a debater, o Mário pegou a vista, porque eu também fiquei na dúvida, na hora, se a discussão do caso era realmente a retenção. E não as obrigações em si da empresa, porque não ficou muito claro isso quando eu fiz a leitura do relatório fiscal. E aí o Mário ia pegar justamente também para analisar essa questão de planilhas, né Mário? Sim. A presidenta está sem microfone. É a I-59. É a I-59. Eu estou pergunto. É o AI-59. Sim. Isso. Só que a gente estava em dúvida da questão da obrigação principal, né? E aí a gente ficou em dúvida também se o AI-59, ele era vinculado ou não. E aí foi essa discussão toda que a gente ficou na dúvida. Bom, então só falando aqui o que é o 59, né? Já que eu estou aberta aqui nessa página do E-Processo. Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores a busos do contribuinte individual ao seu serviço, conforme previsto na lei. Essa é a figura da retenção. É a figura da retenção previdenciária, né? Ok. Então, a conselheira Ana Paula pode dizer o seu voto, então? Eu, por enquanto, eu estou mantendo a obrigação como nulidade de ordem material, porque não subiu nulidade, subiu a natureza do vício. E aí eu estava em dúvida para ouvir o que o Mário ia analisar dos autos. Pois não. Então, podemos passar, então, para o... Você estava conhecendo e negando o provimento, não é isso, Ana Paula? E aí, então, passamos para o revisor. Ok. Presidente, esse é um caso, assim, que teve bastante idas e vindas no que diz respeito à questão do exame de admissibilidade de recurso especial. Depois eu fui dar uma olhada nisso aí e a questão é realmente bastante complicada. Então, o que nós tivemos? Nós temos um recurso da Fazenda Nacional, um recurso relativamente antigo, que trata de duas matérias. Decisão extrapetita, é uma Fazenda Nacional pede a nulidade do alto de infração por considerar que a decisão do colegiado a qual foi extrapetita, e ela também alega a questão da natureza do vício. Num primeiro despacho de admissibilidade, foi feita apenas a análise da admissibilidade da questão de vício formal versus vício material. E esse processo, ele foi sorteado, primeiramente, para a conselheira Patrícia, e ela detectou essa questão e devolveu os autos para complementação à Câmara ACO, só, aliás, a Câmara recorrida, para complementação do despacho do exame de admissibilidade de recurso especial. O que ocorre que me parece que a pessoa que efetuou a análise não compreendeu muito bem a finalidade desse retorno, dessa diligência, e acabou se posicionando no sentido de analisar novamente, e isso está dito expressamente no despacho, de analisar novamente toda a admissibilidade. E quando foi efetuar essa análise, ele analisou justamente aquilo que já tinha sido analisado, que foi a natureza do vício, e no meu entender, ele não efetuou a análise da questão da decisão extrapetita. E aí, tomou ali, adotou um posicionamento diferente do posicionamento do presidente da Câmara que efetuou a primeira admissibilidade, ou seja, no sentido de rejeitar o recurso especial da Fazenda Nacional, de não dar seguimento ao recurso especial. A Fazenda entrou com... entrou com... agravou esse despacho de admissibilidade, e o despacho de admissibilidade, ele foi analisado pela presidente do Conselho, só que o analista ali, no seu despacho também, ele acabou acolhendo as razões desse despacho de admissibilidade, que em tese seria uma complementação, e aí concluiu... Aí, eu ia te pedir só para fazer uma ponderação, eu acabei não falando do conhecimento, que na minha anotação, eu achei que a gente tinha até passado essa parte. Não, não passamos. O que não é fazer uma ponderação também. E, na verdade, o que acontece foi o seguinte, esse processo, eu fiz o despacho, mandei para a doutora Marilena, depois a gente tinha conversado, a gente resolveu colocar ele em... Não, mas eu acho que deve estar... Não, é uma resolução. É uma resolução. Isso. Ah, não, o despacho sobre... E o problema, eu tenho que colocar isso aqui. Teve vista coletiva, eu também olhei o processo, já da outra vez. Aqui, o problema foi que a relatora não colocou... Só se ela tivesse colocado, entre aspas, para dizer assim, tinha essa matéria e não foi analisada no despacho de admissibilidade. E colocasse, entre aspas, o que ela estava tirando do recurso para mostrar que naquele recurso tinha a precusão. não foi colocado aqui como sendo um texto do acordo, porque não estava entre aspas para dizer que aquilo era o do... Conforme despacho de admissibilidade, o resto da PGFN é tempestível. Entretanto, deixa de contemplar para eliminar. A União, ali era que decisão recorrida deu progumento o apelo, sustentando que não havia certeza em torno da omissão da empresa da contribuição. Ocorre que esse assunto faz... Aí, o que aconteceu? Misturou o texto do acordo propôs o que seria... Entre aspas, para mostrar que o... Que a... Que a... Que o despacho não teria contemplado essa matéria. Aí, por isso que deu a sua confusão. E aí, o que ele fez administrar, não entendeu. E aí, fez de novo e mudou. É, exatamente. Quando foi para complementar, eles decidiram negar tudo. Foi uma coisa super... Isso. Eles reviram... Eles reviram... É que chegou lá na... Quando o processo chegou para a discussão do agravo, o conselheiro... O analista que fez a questão, que analisou o agravo da procuradoria, ele acabou acolhendo as razões do despacho de complementação, mas ele delimitou. Ele disse, olha, eu vou rejeitar aqui. Falou da questão da decisão extrapetita, que não tem sequer paradigma. E disse, ok, eu vou concordar com o despacho de admissibilidade, mas, então, eu vou concluir pela rejeição dessas razões relacionadas à decisão extrapetita e vou manter o primeiro despacho, que tratou só da questão da admissibilidade, da natureza do vício. E aí, apesar disso, eu tive a curiosidade de dar uma boa analisada no despacho, nesse segundo despacho de complementação, e aí, mesmo considerando que não deveria ter sido feito aquilo, eu não posso deixar, e aí sim, é um exame que a Câmara Superior de Recursos... que a Câmara Superior de Recursos Fiscais deveria fazer. Então, no mesmo sentido... Na verdade, viu, Mário, só um adendo. Quando se dá segmento para alguma coisa, só o colegiado da Câmara Superior que pode desfazer. Isso. Não é outro presidente analisando de novo. É exatamente isso. Mas aí eu acabei... Viu, Ana Paula? Eu acabei analisando esse despacho de complementação e eu concordei com as razões que foram expostas ali no sentido de que os paradigmas apresentados para discutir a questão da natureza do vício e nos exatos termos que foi analisado lá nesse segundo despacho de complementação, ele realmente... Os paradigmas, eles não guardam a similitude necessária para que o recurso possa ter segmento. Então, eu acho o meu posicionamento, o meu voto é no sentido até de aproveitar aquilo ali, mas não... E trazer para o seu voto e dizer, olha, não tem... As situações, elas são diferentes, elas não guardam similitude e por isso eu acho a minha ponderação é que a gente não deveria conhecer esse recurso especial. Entendeu? Na verdade, agora eu me lembrei, foi, você já tinha falado isso da outra vez. Eu é que estava na dúvida, eu achei que a gente estava discutindo o mérito já. Não, 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 não chegamos a discutir o conhecimento. Então, o meu posicionamento é esse, eu não sei se seria o caso, se você... Não, na verdade foi assim, a minha ideia também a princípio eu tinha ficado na dúvida, só que depois eu fiquei... Como a gente discutiu se faria isso aqui, se não faria, seria por espaço, aí ele voltou, acabou que na hora que eu não me manifestei sobre o conhecimento, porque eu achei que estava tão confuso que eu fiquei com um pouco na dúvida. Mas, de fato, se for analisar a questão da similitude, ela tem problema na similitude já, né? Que é tanto na similitude como na divergência. Então, eu posso não conhecer, eu tenho que só mudar aqui já. É, e aí, assim, uma opinião minha, para que você não tenha muito trabalho para refazer o seu voto, dá uma olhada nessa complementação que eu acho que ela faz uma análise bem interessante dessa situação toda, que é até no sentido de alguns votos que já foram apresentados pela conselheira Rita, guardadas as diferenças aí. apresentadas pela conselheira Rita na data de hoje. Então, é isso, presidente. Eu acompanho, pelo não conhecimento, a relatora conselheira Ana Paula. De lado, são as folhas 117 e 18, é o complemento da admissibilidade, né? E aí, não sei se ficou claro para todo mundo, nós já trouxemos esse processo de volta, ele já tinha entrado na pauta. Então, a questão é que tinha sempre, desde o início, duas matérias. Creio que o espaço primeiro talvez seja aqueles minimalistas, eu não lembro, deve ser, né? O minimalista. Então, se olhou só uma matéria, certo? E essa matéria chegou aqui. Chegando aqui, ainda era a relatoria da conselheira Patrícia, foi detectado que ele tinha também a questão da preclusão. Como muitas vezes tem, preclusão, anulidade. E aí, isso não tinha sido analisado, essa matéria. E aí, voltou, então, para analisar isso aí. Na hora que foi feita a resolução, creio eu que talvez tivesse mais claro, né? Assim, ó, consta no recurso tal coisa. e isso não foi analisado. Mas, assim, como ficou, como não foi colocado entre aspas, não foi especificado muito claramente o pedaço, que aquilo era um pedaço do recurso, o, o, da hora de fazer só esse pedaço, porque a gente aqui não pode, a gente pode refazer o que já foi dado o segmento, mas não é outro, o presidente não pode não pode outro presidente analisar o que o presidente anterior fez e, em despacho monocrático, desfazer algo que já foi dado o segmento. É o colegiado que pode fazer isso. E ele diz, eu não tenho, eu não sei exatamente o que que eu teria que rever, eu não entendi, e aí, então, eu vou analisar tudo. Aí, nessa análise, ele, então, não conheceu da matéria que já tinha sido conhecida, já tinha, desculpe, ele não deu o segmento, ele não deu o segmento para a nova matéria que analisou, que era a preclusão, e também reviu a outra, não dando o segmento, negando o segmento, uma coisa que já estava dado, né. E aí, aí, foi para o agravo, a fazenda agravou, e no, o conselheiro Mário está colocando aqui, que no despacho do agravo, se deixou claro que estava se concordando com essa questão da preclusão, mas não em relação a... Só para registrar que eu fiz a leitura inicial, eu até não acho que a resolução da Patrícia foi ruim, eu acho que, claro, ela podia ter identificado, mas, a meu ver, tem que voltar no recurso especial quem faz admissibilidade, e quando eu volto no recurso especial, estava claro que tinha duas matérias. Pois é, mas quando você... uma falha do exame de complemento... Quando você não coloca, quando você não coloca, entre aspas, foi isso ficando um pouco ruim. Não, eu sei, doutora Marilena, mas quando acontece essa mesma situação, o que a gente, o que a gente normalmente faz, o que eu sempre peço, gente, deixa bem claro o que é que é para a pessoa rever, para não rever tudo, e todas as vezes que eu faço complemento, que acontece, muitas vezes acontece, a gente faz complemento, eu já digo assim, ó, eu estou me atendo ao que a Câmara Superior está mandando refazer sem nenhum juízo de valor sobre o que já foi feito, justamente para preservar a competência da Câmara Superior para isso, que não é que o... Eu só estou como relatora fazendo a minha leitura que eu achei que a resolução foi boa, eu acho que o exame de complemento não se atentou ao que estava sendo discutido, mas só para fazer minha ressalva. É o meu ver, se tivesse um, entre aspas, no recurso constatou tal coisa, aí a pessoa iria pescar que aquilo ali era o pedaço que ela iria pegar. Bom, enfim, seja lá o que for, nós estamos aqui com essa questão na nossa mão e é na nossa mão mesmo que tem que estar. Isso é uma coisa que já foi dado o segmento e aí só quem pode depois desfazer isso é o colegiado da Câmara Superior. Bem, aí eu vou dar a palavra para a conselheira Ana Paula que estava já conhecendo e negando o provimento ver se ela mantém, se ela altera. Eu já falei que vai alterar, então com base no que o Mário até comentou eu vou alterar e eu vou então aproveitar os argumentos para quem já viu os argumentos do complemento e da admissibilidade e aí vou aproveitar eles para não conhecer. Bom, aí o conselheiro Mário que já tinha trazido essa questão só para registrar o voto. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo, desculpe. Acompanhe. Acompanhe. Conselheira Ana Cecília. Acompanhe. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanhe. Conselheira Rita. Acompanhe. Eu também acompanho e está na linha do que a gente já decidiu muito aqui. Inclusive, todos esses anteriores que nós julgamos. Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Não é isso? E aí, deixando claro que o não conhecimento aí é dessa parte primeira, né? Porque o... Aquele que foi lá para fazer o complemento, esse também não foi conhecido e o agravo manteve, não é isso? Então, assim, a gente está aqui não conhecendo o recurso na parte ainda em que tinha sido conhecida originariamente, né? Bem, agora, do 89 ao 96, os processos seriam de relatoria do conselheiro Mário de Caraíba Metais, era recurso da Fazenda Nacional e foi retirado de pauta pela PGFN, certo? Então, agora passamos para o 97 da pauta, que é de relatoria também da conselheira Ana Paula, é recurso da Fazenda Nacional e o... o interessado Ferreira Bueno Intermediação de Negócios e Serviços. Isso. Deixa só eu abrir ele aqui. A gente já foi... Desculpa, doutora Marilena, estava meio... A gente foi direto para o 97, né? Isso, porque até o... daquele seguinte até o 96, né? Saíram, né? O 89 a 96, todos eram de Caraíba Metais S.A. e foram retirados de pauta a pedido da PGFN. Ótimo, estou só anotando aqui para o nome perder. Só um pouquinho que está abrindo a minha pasta T, o 97. Espero que hoje, hein? Bem, eu vou explicando isso daqui, o meu não abriu ainda, mas a gente votou uma situação semelhante, mas não igual, tá? num processo meu ano passado. O que a gente está discutindo? Não subiu decadência. O que subiu para a gente discutir é justamente a questão da natureza do vício, mas eu vou explicar. A gente está falando aqui de relançamento e a discussão está na interpretação que foi dada para a NFLD originária. Ano passado, eu tive um processo assim e a gente discutiu que não poderia o julgamento do relançamento alterar a natureza do que foi determinado o vício lá da NFLD originária. E eu concordo com isso. Afinal de contas, o julgamento foi lá atrás. Eu não posso agora, no momento do relançamento, dar uma nova natureza para aquilo de acordo com o entendimento do novo conselheiro. Só que nesse caso, em especial, tem uma peculiaridade. A decisão não disse. E aí que eu coloco para a gente conversar, porque assim, a decisão que anulou a NFLD originária, ela se comporta como se vício material fosse. Eu trouxe o trechinho aqui para ler para vocês. Mas ela não aponta qual é o tipo de nulidade. E aí, aí o que o conselheiro da Câmara Baixa fez? Ele fala, olha, o certo é respeitar a decisão da NFLD originária. E aí eu vou aplicar a decadência 173.2 dentro das regras daquilo que foi considerado lá na originária. Aí ele fala, só que aqui, eles não disseram. Ele falou, eles não, então eu interpreto que pela forma de se manifestar seria, então, o vício material. De outro lado, tem alguns julgados que consideram assim, se não disse, é formal. Então, essa é a discussão que a Receita traz. Ela fala, olha, a NFLD originária, se ela não firmou que tinha um vício material, esse vício é formal. E por outro lado, o acordo recorrido que nós estamos discutindo, ele fala, não, se ela não disse, avaliando o que foi dito por ela, que é falta da demonstração inequívoca do fato gerador, eu considero que é material. Eu não sei se eu fui muito clara, mas eu vou ler pra vocês aqui o trechinho, tá, do que foi determinado na decisão. É só um pouquinho. Peraí, acho que eu não coloquei o meu, desculpem, acho que não tá, será que tá atualizado aqui? Tô tentando abrir. Vocês conseguiram abrir o 97? O processo? É, o meu não abriu. Não. Eu abri, agora o meu abriu, gente, desculpa, atrasado, mas abriu. Porque, o que que ele cita aqui, só pra vocês entenderem, tá, o acórdão recorrido, ele fala, registre-se que o julgador da NFLD originária não se manifesta quanto à natureza. E aí ele cita a decisão que originariamente anulou, né, que é o relançamento que a gente tá discutindo depois. Ela fala assim, assim sendo, por força do dispositivo legal acima referido, a fiscalização deve comprovar a existência da seção de mão de obra nos moldes acima descritos e para tal deve anexar ao processo os contratos assinados entre as partes, comprovando a forma de contratação de serviços, analisá-los, verificando se atende às determinações legais pertinentes e o relatório fiscal foi omisso quanto a essa caracterização, gerando a nulidade do lançamento. Nos julgamentos recentes dessa CAGE, isso que era lá na época do CNPS, tem-se exigido que o INSS caracterize a existência da seção de mão de obra, mesmo nas atividades descritas na legislação, tanto na responsabilidade solidária, quanto na retenção, sob pena de notificação a ser anulada. Então, aqui foi a decisão que anulou a NFLD originária. E a discussão está em cima de aplicar o 173.2, que teoricamente seria só para vício formal, e o Acórdão Recorrido agora, julgando o relançamento, disse, não, não foi formal, essa anulidade foi material. Então, eu estou citando só para lembrar que a gente teve uma decisão num processo meu, ano passado, só que nesse meu processo, ela era claramente formal. E o Acórdão Recorrido estava tentando dar uma nova natureza para ela, e daí nós definimos que não podia, que tinha que respeitar a coisa julgada, que não podia modificar a natureza da nulidade da NFLD originária, e aí nesse caso é um pouco diferente, porque nesse caso a decisão originária ela foi meio silenta, ela só falou que era nulo. Entendi. O 97 e o 98 são iguais? São iguaizinhos, doutora Marilena, inclusive o mesmo Oseias Coimbra que fez o mesmo voto, igualzinho também do recorrido. Então, a gente está, nós vamos então, estamos julgando 97 e aqui o 98 é também o recurso da fazenda, mesmo o interessado, venheira, intermediação de negócios e serviços limitados. Então, nós vamos julgar esses processos em conjunto. a conselheira já está informando que eles são idênticos, né? Então, a gente pode fazer isso. Certo, certo, conselheira Ana Paula. Então, você está conhecendo e... É, daí nesse caso, o que eu estou fazendo? Por que eu estou explicando? Porque na vez passada eu considerei que não pode, de forma alguma, mudar a natureza do que aconteceu na originária. Só que nesse caso aqui, os elementos que eu vejo, a gente está interpretando uma decisão que já aconteceu. E aí, da forma que a pessoa que julgou se manifesta dizendo que não foi comprovado os elementos para caracterizar o fato gerador, então, nesse ponto, eu considero que foi material, tá? Eu sei que nem todo mundo vota comigo, por isso que eu estou ressalvando, eu não estou mudando, é porque realmente ela não deixou claro o que que era. E interpretando que ela julgou, eu considerei que a nulidade que ela entendeu ela era material e que aí, em razão disso, não era cabível o relançamento. Sim. Tá? Daí, nesse caso, eu estou achando que não merece reforma o julgado da Câmara Baixa. Eu estou reconhecendo e negando o provimento à Fazenda. Eu tenho uma dúvida aqui, Ana, não estou conseguindo abrir o processo, está demorando a beça a carregar, a baixar os documentos, né? A decisão, ela não fixou na presença do vício, né? Não. Nem apontou o dispositivo, o 732. Ela foi muito... A decisão caiu no primeiro lançamento. Ela não fala assim, podendo relançar pelo 732, como normalmente. É que sabe o que é o problema? É a CAG, né? E o CRPS não tinha costume de se remeter ao CTN. Isso que é o problema. Quando você pega decisões antigas, eles quase não fazem isso. Você pode observar. Você, Ana Paula, só uma questão de ordem. O processo que está na... que a gente está lendo aqui o voto é o 97, né? Isso. O nome está diferente, não sei se pode ser dado, né? É esse o nome, né? É o vídeo na Arta, depois... Mas o final aqui está dizendo dar-lhe provimento. Eu conheço o recurso para no mérito dar-lhe provimento com retorno ao colegiado. É como o voto. É isso que está. Acho que o 98, então, saiu errado. Eu estou no 97. O 97. Eu estou lendo o 97. Não, o 97 está fazendo a paranumérito negar-lhe provimento. O 97? Bom, eu estou abrindo o 97. Eu salvei as 8h34? Ué, eu estou saindo e entrando nele. Deixa eu ver. Eu salvei as 8h34 da manhã, está aqui para mim. Ué, hoje eu salvei... Quem está lendo a pasta T? Não, eu estou... O meu está sentindo, afinal, tem uma transcrição de um voto aqui. É, é. Não, então não é. Peraí. Eu salvei hoje várias vezes pela manhã, 8h34, e ele fechava e não salvava. Eu vou colocar de novo aí. Peraí. Vou fechar, fechar então, Ana. Peraí, deixa eu colocar de volta. Para mim, eu abri na pasta T, gente. Eu estou dentro. Eu vou fechar ele então, vou conseguir alterar ele. Peraí, vou salvar aqui de volta. Maurício, você também está lendo que o final é uma transcrição. Isso, é igual da senhora. Mas ele não está para vocês 8h34 da manhã? Está. 8h34 da manhã. Pois é, gente. Eu não sei... Então, mas quando o ar 97, está exatamente como o presidente acabou de narrar. Ele está... Tem uma transcrição de um voto e lá no final está assim, é como o voto. Não, peraí. Só um pouquinho. Eu salvei... Eu vou mudar o nome dele. Hoje de manhã, eu salvei várias vezes. E ele fechava o tempo todo. O 97, vou colocar aqui. Versão final. Versão final. Ana, para tentar até colaborar também, não sei se quem tem mais familiaridade com esses lançamentos anteriores, como você falou, ele é bem antigo. A decisão, a notificação que eu consegui ver aqui, ela tem, na verdade, um voto vencido. O voto vencido, ele reconhecia a anulidade, mas ele mandava anular a decisão de notificação, não é isso, Ana? E emitir uma notificação complementar com a abertura de vista para o contribuinte e apresentar a defesa novamente. Aí o voto vencedor é que vem nesse sentido que a Ana fala. Que não... Eu trabalhei com as graças. Eu trabalhei com ela até com isso. É, que não caberia esse... A emissão de notificação complementar. Ela não cita o CTN, né? Aí ela vai citar as legislações específicas lá. Isso. Agora, eu percebi da leitura dessa decisão, notificação, que, diferentemente do que foi dito no acordo, para mim parece que o acordo foi num sentido um pouco diferente, o acordo é um recorrido, digo eu. O que ela fala aqui é só de ausência de fundamentação legal. Ela não fala de caracterização da sessão, ela diz que não foi colocada a fundamentação legal. Nesse caso, e aí eu já estou fazendo uma discussão no sentido do que a gente vem decidindo aqui, nesse caso, salvo engano, a decisão do colegiado, a decisão, o posicionamento do colegiado, e talvez não seja o da conselheira Ana Paula mesmo, é no sentido de que esses vistos, eles são de natureza formal. Mas aí vejo... A decisão, a decisão de, a decisão original que foi, que é no lançamento, ela fala de caracterização da sessão. Aqui, assim sendo, olha aqui, Rita, deixa eu ler aqui, porque de repente eu estou... Olha as folhas, hein? Eu estou enganando. Ela está, a folha 75, tem o voto divergente e vencedor. 75? Que é a 74 do PDF do primeiro volume. 74 do PDF do primeiro volume. O voto divergente é isso que a Ana falou. Discordo de... Discordo de tal entendimento. Em primeiro lugar, pelo fato da notificação em apreço, apresenta, não apenas um, mas dois vistos. Quais são a falta de caracterização de sessão e eu não tinha visto esse item. Legal. Autorizando o arbitramento. Você está vendo o vencedor? Isso. Não, a Rita está certa. Eu tinha visto um e realmente ele fala em dois. Aí, o que a gente precisa ver também, e na linha do que nós já decidimos hoje aqui, é se a Fazenda Nacional, ela apresenta paradigmas que combatem essas duas situações. porque, geralmente, ela traz de fundamentação legal, mas, com relação à sessão de mão de obra, ela não consegue trazer. E talvez seja o caso de não conhecer, eu vou só abrir o recurso da Fazenda agora para saber. Mas eu acho que aqui a discussão... Desculpa, mas aí eu conheci o... Porque eu acho que a discussão aqui que a Fazenda trouxe, ao meu ver, ela não precisa discutir a sessão de mão de obra em si. Aqui o que ela está discutindo é posso ou não rever a decisão da NFND originária? Ah, tá, tá. Não, não... Então, foram duas matérias, não é isso? Uma preclusão e a outra é a natureza do vício. É isso? Subiram? Sim, subiu as duas coisas. Isso. Mas daí, na natureza, ela vai discutir... Na preclusão... Qual é a legra para a contagem do prazo aplicado? Foi esse... Foi com esse argumento que subiu. Se for formal, automaticamente, 173,2. Na questão da preclusão, é difícil ela ter comprovado a... É difícil ela ter comprovado a divergência, porque aí, nesse caso, a gente não tem aquelas situações como no seu voto que você cita no seu... num voto anterior. Onde ela fixa ou vista, né? Na natureza. Isso. Exatamente. Para mim, ali, na preclusão, ela certamente trouxe um voto diferente. Porque aqui a discussão, ela não estava precusa porque ela não foi trazida no acordo originário. Realmente não foi. porque geralmente ela pega um que diz, ó, não pode mudar o vício porque lá no acordo originário já tinha que o vício era formal, já citou o artigo 173,2. E aí, na questão da... na questão da sessão de mão de obra, da caracterização da sessão de mão de obra, geralmente ela traz também um acordo que não consegue fazer essa... que não consegue... que não traz uma situação semelhante como nos casos... Olha só, a premissa que está partindo a fazenda, eu estou lendo aqui o recurso da fazenda, em que pese a CRPS ter se manifestado contra a natureza do vício que maculava a NFLD, ela se manifestou? Não, tem... Aparentemente não, né? Então, caracterizando como... caracterizando como meramente formal... Não caracterizando a qual houve por bem reanalisar a questão que o cliente está... Erro de premissa, né? Eu acho que é isso, se a gente está dizendo... A relator está dizendo que não tem isso, não é? Nenhum momento foi dito... Não, não tem, eu já li aqui, realmente não tem. É, então... É uma premissa equivocada essa, né? Uhum. Eu estou conseguindo abrir o processo que está rodando e eu não consigo abrir as peças direito. Possivelmente, vai ser erro de premissa e para a natureza do vício, ela não vai demonstrar a similitude fática, né? Uhum. Porque dificilmente vai contar a paradigma de sessão de... Ela traz um genérico de não... Fundamentação legal, né? Isso. Ou fundamentação legal ou descrição dos fatos gerados. Mas eu não estou conseguindo abrir aqui o... Mas para a preclusão, não sei. Para a preclusão, eu fiz uma leitura diferente. A meu ver, o que ela está discutindo aqui é se eu posso mudar ou não a coisa julgada material. Sim, mas não deve a coisa julgada material. Ela está partindo do princípio, Ana Paula, que foi dito que era formal. Esse que é o problema. É que existe essa premissa dentro do CRPS, gente. A premissa dentro do CRPS... Mas não está no voto. Ela é legal, entendeu? É por isso que eu pergunto. Mas se for entender que isso é a preclusão. A preclusão tem que entender que teve preclusão. Porque aí, sabe... Então, ela está dizendo assim... Não, o acordo recorrido entendeu que não tem como mudar isso porque ele entendeu que é formal. Você está dizendo que ele disse que nem tenha. E pelo que você... Ele não... Eu só estou falando sobre o que vocês apontaram. Eu não fiz esse apontamento. Entendeu, Ana Paula? O que eu estou dizendo é que você mesmo está dizendo que no acordo recorrido... Não tem. a decisão... Você que está extraindo pelo que ele disse que seria material... Mas que não tem. Aí, a Fazenda diz no recurso... No acordo, o CRPS declarou o vício formal... E assim mesmo estão revendo o vício. Porque não pode mais. Porque é coisa julgada. Isso não existiu. Por isso que a gente está discutindo aqui. Isso aí é um deprimisso. Se tivessem isso, tudo bem. Mas a gente não viu isso no acordo do CRPS. Não é isso? Não sei se alguém está vendo as colores... Eu acho que eu vou abrir aqui mas a DRJ classifica ou não? Ele não passou pela DRJ, né? Ele vem da Delegacia Previdenciária acho que direto para a Turma Ordinária, não vem? Não lembro. Não, ele passa pela DRJ. Ele já tinha passado pela DRJ. Eu não lembro. Eu confesso que... Eu achei que o relançamento tivesse passado. Talvez não tenha passado. Passou. Eu vi esse negócio do DRJ em algum lugar. Era aí que eu te diga a página. A córno da DRJ está na página 80 É que ele está abrindo. Página 80, 93. Isso. Ela julgou improcedente a impugnação do contribuinte e manteve o crédito tributário. E aí a impugnação e o recurso voluntário vem com essa argumentação de ser vício material. É, que na verdade o que acontece? Eles vêm... Exatamente. Eles vêm... É que na verdade a discussão ela se baseia quase que só em decadência, né? Entendi. Aí só na hora de afastar ou recorrer a decadência que eles lembraram de olhar a natureza. Para dizer que aplicava ou não o 173.2. A DRJ está a partir do princípio que foi a análise formal, né? O nome da ementa já... Sim. Já foi muito comum isso, né? No CRPS. E aí o voluntário o voluntário rebate isso. Acho que seria mais legal. Sim. Então, possivelmente ambas as decisões analisaram a natureza do vício, né? A partir do vício apontado que a decisão fixou segundo a sua ótica, né? A DRJ atendeu que era formal mas aparentemente não estou vendo a decisão aqui o Mário já narrou já explicou aí a decisão em si a decisão que anulou o lançamento original ela não fixa, né? Não aponta o dispositivo o 173.2 e nem textualmente fixa lá o vício na natureza formal. Então, as duas decisões se sentiram à vontade para analisar o vício, né? Os dois vícios aí, né? Sim. Bem, aí então Ana Paula só para você já 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 o seu voto é Então, eu eu entendi a diferença aqui porque eu considero que eu estou discutindo a premissa maior que é o fato de poder eu não mudar a originária. Eu entendi todos os pontos que vocês levantaram que teria uma diferença de similitude fática, né? Mas, por enquanto não me senti confortável para mudar Estou olhando aqui eu vou manter conhecendo e no mérito negando Sim. Aí, conselheiro Mário Presidente eu vou abrir a divergência no sentido de não conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional Conselheiro Conselheira Conselheiro Pedro Paulo Desculpe Eu vou acompanhar a divergência Conselheira Ana Cecília Enquanto é o conhecimento eu acompanho a divergência Conselheiro Maurício Divergência, presidente Conselheira Conselheiro João Vitor Conselheira Conselheira Rita Eu não vou conhecer também Você o que? Não vou conhecer Ah, não vou conhecer Eu entendi Não entendi Vou conhecer ou não vou conhecer Então Por maioria de votos É o 97 e 98 Né, Ana Paula? Eles são idênticos Exatamente Por maioria de votos Não conhecer Não conhecer O recurso Vencidos Os conselheiros Ana Paula Relatora E João Vitor Né? João Vitor E João Vitor Que Conheceram Posso designar você, Mário? Eu faço Sem preocupação Ah, pode ser O Maurício Eu tenho vários desses aqui Ah, então tá Designado então Para Regir o voto vencedor O conselheiro Maurício Maurício Obrigada Obrigada Tá Agora O 98 item Né? Por maioria de votos Não conhecer Vencidos Vencidos Os conselheiros Ana Paula Relatora É João Vitor Que Conheceram Designado Conselheiro Maurício Aí agora então Vamos para o último Dessa Dessa pauta Número 99 De relatoria Do conselheiro Mário O interessado DB Securitização De crédito Limitado E o recurso Da Feminação Só um minutinho Que eu vou Estou abrindo aqui Presidente Bem Esse Processo Da DB Ele tem Com relação A uma matéria Um problema Semelhante A diversos outros Aqui Que a gente já Enfrentou Que é de trazer Ele traz Na verdade Com relação A primeira matéria Ele traz Dois acordos É analisado Apenas um acordo Que é esse negócio De descrição De fatos geradores Estou explicando Estou nem lendo não Descrição Dos fatos geradores Enfim É uma Uma situação Que como está dito No início do meu voto Tem o voto todinho Mas no início do voto Estou destacando aí Uma parte Do acórdão Paradigma Para dizer que No paradigma No paradigma Não foram Identificados Os mesmos problemas Do recorrido De problema De descrição De fato De fato gerador Algo que o vale Então o meu Posicionamento aí Como foi analisado Somente um dos paradigmas É no sentido E esse paradigma Ao meu ver E no mesmo sentido Que já foi decidido Aqui no colegiado Ele não se presta Inclusive ele fala De Acho que é Atributo diverso Até Ele não se presta A demonstrar Divergência Eu estou Eu estou Votando no sentido De converter O julgamento Em diligência Para que em relação A essa primeira matéria Seja analisado também O segundo paradigma Que eu acho também Que não serve Mas eu Como a gente entende Aqui A Câmara Superior Ela não pode fazer isso Essa análise Essa análise É uma função Do presidente da Câmara É E também pode Na eventualidade De não conhecer Tem o direito agravo Enfim Tem uma certa Outros desdobramentos Quando a gente Bem Então o conselheiro É só em relação Ao primeiro É só em relação Ao primeiro Que você está A primeira matéria A outra está Tranquila É Você está convertendo O julgamento Em diligência A de Procoju Para Devolução A Câmara A Câmara Recorrida A Câmara de origem Para complemento Da análise Da admissibilidade Isso Mediante Isso vai pôr no voto Eu coloco no voto Isso aí direitinho Aí você diz exatamente Qual é o paradigma Se a gente não tem dúvida lá Na hora de executar isso Lá está bem claro Assim dizendo Que não ia analisar O outro paradigma É uma coisa Era o Nós estávamos com Um estoque muito grande Aí nesse primeiro momento Nós conseguimos A mão de obra Nós Demos essa Mas era assim Se for Se tiver Assim Demonstrado Sem sombra De dúvida Estava vendo o manual O primeiro manual Sem sombra De dúvida A divergência Se tivesse alguma Se fosse alguma coisa Bem limítrofe Não Aí Mas aí assim A gente vê Que tem situações Assim Essas situações É nulidade Que são todas Muito Muito limítrofes Muito Com muitas dúvidas A gente sempre A gente sempre Debate muito Esses processos aqui Não é uma coisa Assim que seja Sem sombra De dúvida Mas a gente viu Que Estava sendo aplicado Para todas as matérias Mas A partir de um certo momento Felizmente A gente conseguiu Entrar no fluxo E não tinha mais Aquele acervo Tão grande Aí já foi A determinação É Mesmo que esteja Sem sombra De dúvida Demonstrado Tem que analisar Os dois paradinhos Presidente Eu sei que a gente Eu sei que a gente Esse procedimento É reiterado nosso A gente sempre devolve Para a Câmara De origem Cumprimentar a análise Quando faltou Uma análise Na notícia Mas assim Eu fico pensando Qual o prejuízo Que teria Se nós fizéssemos Análise Porque se ele ganha Não vamos imaginar Que é negado Seguimento E ele ganha No agravo Ainda assim A decisão do agravo Não nos fixa Não fixaria A gente poderia não É só questão É só para poder Verificar A competência originária É do presidente Eu acho Exatamente A competência da Câmara Superior É de revisão Não é de De promover o exame Eu até acho Presidente Que eu tenho Eu tenho situações Que a gente vai ver No período da tarde Que aparece No meio Da argumentação Já de mérito Uma matéria Que aí às vezes A pessoa que está fazendo Análise Não se dá conta Sem paradigma Sem nada Nesse caso Talvez até fosse A hipótese De se pensar Numa alteração Regimental Para que a Câmara Quando não tem paradigma Para que a Câmara Já possa A turma da Câmara Superior Já possa se manifestar Mas no caso Onde tem paradigma E tudo aí Ou se um paradigma Não deixou De ser analisado Aí eu acho Que tem que retornar Para o presidente De Câmara mesmo Eu acho que não seria Nem o caso De mudar o regimento Nós não temos competência Originária Para isso Né? Bem O conselheiro Está então Propondo isso A conselheira Ana Paula Eu vou Acho que acompanhar Fiquei na dúvida também Mas acho que é isso Vou acompanhar Conselheiro Pedro Paulo Acompanhe Conselheira Ana Cecília Acompanhe Conselheiro Maurício Acompanhe Conselheiro João Vitor Acompanhe Conselheira Rita Acompanhe Eu também Acompanhe Então Por unanimidade De votos Converter O julgamento Do recurso Em diligência Adipo Bojú Para Devolução A Câmara Recorrida Para A complementação Do exame De admissibilidade Do recurso Especial Vou deixar só Do recurso Especial Porque só tem Recurso Da fazenda Mesmo Recurso Especial Não tem no Contribuinte Não Recurso Especial Aí então Claro A gente bota Sempre de forma Genérica Assim E no voto Deixa bem Específico O que é Para aquele Paradigma Somente Certo Gente São 11h43 Nós terminamos A nossa pauta De agora Certo Levando em conta Que o Que o Que o Nosso Apoio Precisa sair daqui A pouquinho A pouquinhos A poucos minutos Vocês querem Voltar e Analisar Algum outro De ontem Ou nós Voltamos a uma e meia É por mim Porque a gente pode voltar Uma e meia Melhor Por mim Prosseguiria Eu teria 10 minutos Se der para ver Um ou dois Do outro lado 10 minutos 14 que faltaram ontem Tá Então Então A gente tem que terminar Meio dia Não tem que Voltar Tem que terminar 5 para Para meio dia Por causa do Apoio Claro A gente pode continuar Mas por causa de 5 minutos A gente A gente precisa Ter uma Deir a gravação Do backup Certo Eu acho que tem um processo De embargos Que ficou Da sessão passada Que ele é rapidinho De ontem Isso Ah, então vamos ver esse Qual é o número Conselheira Rita Ótimo Qual é o número É o 64 Tá 64 Vamos então ver esse Por favor Então vamos agora Retomar O julgamento Do que ficou Para trás Na pauta Do dia 27 Que era A tarde Do dia 27 Então agora Nós vamos aos poucos Integrando esses processos No nosso tempo Restante aqui Então agora Vamos julgar O processo Número 64 64 Deixa eu só aqui Fazer a pregoação 64 Da pauta Embargo de declaração Embargo Da própria Conselheira Não é? Isso Tá O interessado Contribuinte É contribuinte Fazer Nacional Qual é o O nome do Contribuinte É Kleber Weber SA Weber Weber SA Obrigada Então Trato de embarque De declaração Eu posso Por essa Conselheira Quanto ao Acordo Que não Conheceu Do recurso Interposto Pela Fazenda Nacional E também Pelo Contribuinte O Acordo 9202-008-201 De 25 de setembro De 2019 Recebeu a seguinte Emenda e dispositivo Que eu transcrevo Para os senhores Após a formalização Da decisão Foi constatada A ausência De manifestação Do colegiado Acerca da segunda Divergência Apresentada Pelo contribuinte E a qual Foi devidamente Destacada No relatório Do acordo Um abro aspas O contribuinte Concomitantemente Apresentou O seu próprio Recurso especial Esse admitido Apenas em relação A duas matérias A base nos acordos Nos paradigmas Tais Defende o contribuinte Seu direito A compensação Integral Dos débitos Reconhecidos Por ação judicial Pois o prazo Previsto no artigo 168 Se aplica Para o início Da compensação Não trazendo O citado Artigo prazo Para sua conclusão Uma segunda Tese recursal Também trata Da retroatividade Benigna Prevista no artigo 106 Defendendo o contribuinte Que a multa de mora Do artigo 35 Com a redação Dada pela lei 11.941 Retroaja Para abranger A multa de mora Prevista nos incisos Da lei 8.212 Na antiga redação E por meio Do espaço De folhas 903 904 A presidente Desse conselho Deu segmento Aos embargos Nos seguintes termos Transcrevo Para os senhores E é o relator Então nesse caso A gente 64 Originalmente A gente Analisou Dois recursos Especiais Um era Da fazenda Nacional Para discutir A retroatividade Benigna Nós não conhecemos Do recurso Da fazenda Por entender Que a tese Recursal E a tese Do acordo Recorrido Elas eram Na verdade Convergentes E o O recurso Do contribuinte Ele trouxe Duas matérias Que é essa Questão Da compensação E também Trouxe a questão Da retroatividade A gente teve Um debate Grande Sobre a questão Do não conhecimento Da primeira matéria Da compensação E aí como o processo Ele acabou sendo julgado Na sessão seguinte Eu não me apercebi Que tinha Segunda matéria Aí o Mário Apresentou o voto Divergente dele E a gente acabou Apenas ficando Com o conhecimento Da primeira matéria Então Eu estou entendendo Que Eu estou conhecendo Meus próprios embargos Por entender Que teve De fato A omissão Com relação A segunda matéria Então Constatada a omissão Deve a peça De embargos Ser acolhida Passo então A análise Do tema Da divergência Jurisprudencial Contra aplicação Da retroatividade Benigna Implica que O atual Artigo 35 Abrange as hipóteses Da antiga redação Do mesmo Artigo 35 Inciso 1 3 Da lei 8.212 Nos termos Dos espaços De folha 848 Seguinte O recurso Neste ponto Preenche Os pré-expostos Legais E quanto a essa Divergência Então Deve ser conhecido E aí Quanto a essa matéria A gente já tem Então a aplicação Da súmula Que é a questão Da aplicação Da retroatividade Benigna Benigna Então como conclusão Eu estou Acolhendo os embargos Com efeitos Infringentes Para sanando A omissão Do acordo 9202-008-2001 De 25 de setembro De 2019 Conhecer parcialmente Do recurso Do contribuinte Apenas quanto ao tema Da divergência Jurisprudencial Quanto à aplicação Da retroatividade Benigna No mérito Na parte conhecida Estou negando O provimento Ao recurso É como voto Conselheira Rita Só uma coisa No primeiro O acordo Quanto a decisão Recora o resultado Nós não conhecemos De ambos os recursos Tá E agora Você está conhecendo Parcialmente Do recurso Do contribuinte Apenas com relação A matéria Que tinham sido Omissos No julgamento anterior Bem Eu estou O nome do processo Do contribuinte É Kleber Weber Isso É esse que está aí No Eu estou Não estou conseguindo Ver aqui Estou Estou tentando Entrar E não estou Bom Agora apareceu Pelo Ah não É Kepler 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 É Kleber Weber Kepler Kepler É porque você falou Kleber Desculpa Kepler É Aqui eu faço Uma ponderação Kleber Tá A gente tem um embargo Com efeitos infringentes Que não tem O nome do contribuinte Nessa pauta Eu até Essa Doutora Maria Helena Mas o que aconteceu Como esse É um Um embargo Meu O contribuinte Ele não chegou A ser intimado Nem do acordo Recorrido ainda Porque antes mesmo Da publicação Eu já Na formalização Eu já apresentei Os embargos Então as partes Eu acho que elas Ainda nem foram intimadas Do acordo Recorrido Então eu Não Não tinha visualizado Nenhum prejuízo Em razão desse erro Da pauta Entendeu É Isso aí Não pode acontecer Isso foi um erro Tá Em nenhum momento Se disse que Quando O embargante É um dos Legitimados Que não é parte Você suprime E o nome da parte E bota genericamente Contribuinte Isso não pode acontecer De jeito nenhum Porque a pessoa Tem que ter o nome aqui O nacional é genérico Mas o contribuinte Não é cada um Mas assim Como eu achei Que não tinha Esse erro De quem preparou a pauta Não prejudicaria O julgamento agora Eu achei que a gente Poderia reportar Essa inconsistência No momento posterior Sem prejudicar O julgamento Entendeu Bom Se a pessoa Não foi intimada Nem no primeiro acordo Ela nunca poderia Nem reclamar desse Talvez Pois é E se ela quiser reclamar Ela pode reclamar Dos dois Depois Sim Não Mas no outro Não foi No outro Irlandela Sim Sim Se ela mesma Tiver que apresentar Embargos Por exemplo Ela ainda pode Apresentar embargos Do primeiro acordo Digamos assim A partir da intimação Desse acordo De ED Então não tem prejuízo Nem para ela Nem para a fazenda nacional Isso é uma coisa Assim que eu me pergunto Se a gente não deveria É pedir Pedir a republicação Disso Na pauta Próxima Com o nome Do contribuinte Porque Isso daí é um pouco Nunca eu vi isso Nunca eu vi isso O contribuinte Na pauta Genérico Eu estou com medo De ser alguma coisa Assim Em termos de sistema Bem Tudo bem Se ninguém acha Que isso vai Vai ter algum problema O contribuinte Ele pode sempre É Suscitar de alguma maneira Essa questão Né Porque Ô Rita Você olhou no 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 site Não tem o primeiro Não No site Eu não cheguei a olhar Não Eu olhei o movimento Do processo Doutor Marilão Deixa eu olhar no site Mas Você falou que Não tinha sido publicado Né Não Porque o contribuinte Não tinha sido intimado Deixa eu olhar Mas as vezes O acordo Não já foi publicado Né Vamos ver Qual é o número Do acordo Ai Essa Essa Meu Deus Eu não estou conseguindo Nem entrar aqui No Ah sim Agora consegui Qual é o número Do acordo 202 008 201 Não tem nenhum registro Deixa eu ver O andamento Que está no site Não Não está publicado Não Não está publicado Não está aparecendo Aqui A menos que tenha Um problema De De conexão Aqui O meu Acho que talvez Pode ser que o sistema Não esteja funcionando Mas O meu também não está Deixa eu só ver Como está o andamento Do processo No site Aí no site O do relatar Que está para Para relatar De 4 de abril 6 do 7 Ele está aguardando Distribuição de embarque De declaração E dia 17 Dia 15 do 7 Ele está colocado Em pauta Julgado Certo Bom Então A conselheira Rita Está Está então Acolhendo Os embargos Efeitos infringentes Para conhecer Parcialmente Do recurso Do contribuinte Quanto à discussão Da retroatividade No mérito Estou negando O provimento E antes Estava não conhecendo Dos dois Não é isso? Isso Tá Alteração Então é só em relação Aos embargos Do contribuinte Isso foi Embargo Embargo seu mesmo Tá Então A decisão Nesse sentido Conselheiro Mário Acompanhe Presidente Conselheiro Conselheira Paula Acompanhe também Conselheiro Conselheira Conselheira Pedro Paulo Acompanhe Presidente Conselheira Ana Cecília Acompanhe Conselheiro Maurício Conselheiro João Vitor Acompanhe Eu também vou acompanhar Com essas considerações feitas Mas eu vou Verificar isso Jeitinho Para não Não ocorrer mais E também De qualquer forma Na hora que foi intimado Os dois Como bem disse A conselheira Eu por unanimidade de votos Acolher Os embargos Deparatórios Para Sanando O vício Apontado No acórdão 9202-008-201 De 25 de setembro De 2019 Já está ali Agora estão colocando 201 De Está ali Direitinho De 25 Do 9 De 2019 Com efeitos infringentes Alterar O resultado Do julgamento Do recurso Do contribuinte Isso Para Tinha sido Por unanimidade Rita Não Por maioria O recurso Do contribuinte Foi conhecido Foi não conhecido Por maioria de votos Ah Então Conhecer parcialmente A gente teria que ver O que cada um Porque aí você está Conhecendo parcialmente Apenas quanto a tal coisa Mas Vencidos Os vencidos Teriam que olhar Não O que que eles Não Mas é que na verdade Eu acho que eu Eu fui a única vencida Deixa eu abrir aqui Ah tá Quanto a matéria da compensação Que foi um voto vencedor Do Mário Deixa eu olhar aqui Vencidos Conselheiros Rita E João Vitor Que conheciam Do recurso Então Eu vou partir Só do que você está mudando Tá Vamos ver Do julgamento Para Alterar o resultado Do julgamento Do regime Para Conhecer Não vou botar Parcialmente Conhecer A matéria tal Certo Conhecer Da matéria Da matéria Retroatividade Benigna Isso Que é isso aí Não tem dúvida Né E No mérito Desta matéria Negar Reprovimento Certo Que aí eu estou Eu estou fixando Rita Só nesse pedaço E o resto Quem julgou Julgou Ficou julgado Porque isso não está sendo alterado Né Não é isso Isso Tá Então gente Olha Eu vou Vou terminar aqui Que nós temos que liberar O nosso apoio Então voltamos Vocês querem voltar Às 13h30? Sim Pode ser? Então olha Por favor Apoio Pode interromper? Boa tarde então